O Gelinho na Boca 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 Mas a fila falou da rainha na hora É difícil ser vestido Tá tomando isso Depois que vem de tona dela Fica louca, louca O gelo no saco Vai Vai lá quem pega o zelinho E coloca na boquinha Pega o zelinho E faz cara de safadeira Vai lá quem pega o zelinho E coloca na boquinha Agora desce, vem O zelinho da boca Ela tá louca, louca O zelinho da boca Ela tá louca, louca Desce e desce O zelinho da boca Ela tá louca, louca Se voa O zelinho da boca Ela tá louca, louca O que é isso, papai? Segura a banda, segura a banda Segura a banda, segura a banda Pra você ver com a banda Eu quero três mulheres De coragem agora Pra tomar o uísque E botar o gelo na boca Comigo aqui na frente Tem mulher de coragem aí? Tem? Tem mulher solteira aí Pra vir agora aqui Dançar comigo Vai tomar o uísque Ó menino Pera aí Deixa eu botar uma Pra nós dois aqui Pera aí Eu gosto de mulher cachaceira Igual a mim Pera aí Bota uma aí pra mim Mais ela aqui Tem gatoaba Tem gatoaba aí Tem um safado Que só pensa que ele é cachaceira Mas tem mulher que também gosta É cerveja É nós dois Calma, o uísque Ô menino Cadê o uísque Pra trazer o uísque aí? Pra me ficar doido Pra mulher aqui Mas nós vamos com as dois Vamos tomar assim Vai Só pra rebolar Vai Olha aqui Pega no jeito Vai Vamos morar Nós dois É dois pra lá E dois pra cá Não importa O importado É que a moção Está vivendo Vamos beber Nós dois aqui Eu vou de mulher Assim Mulher de atitude Você tomou chá Aqui na banca Vamos morar Nós dois Vamos morar Isso é tanto duro Vamos beber Você bebe primeiro Depois eu bebo Arrocha mais Desgraça Você bebeu toda A mulher bebeu a cerveja Eu não bebi nadinha Arrocha Pernadinha Vai Embora Olha aqui Pega no gelinho E coloca na boca Olha aqui Olha aqui Faz cara de safadinha E bota no gelinho Vamos ver Vamos entrar mais Dois Gelinho na boca É louca, louca, louca Louca, louca É louca, louca Simão, simão Gelinho na boca É louca, louca, louca Simão Gelinho na boca É louca, louca, louca Simão Salve a mulher Salve a mulher E a virtude Aqui é você Ratinho Ela tá louca, louca Bota pra quebrar Gelinho na boca Bota pra quebrar Simão 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 Simão